Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E me acharam nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sempre acreditei na ilusão De ter você pra mim Atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia a te esperar Você sem me notar Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar O seu amor Tudo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Júlia